A solicitação a vossa excelência, nós temos hoje aqui milhares de taxistas que vieram para acompanhar a votação do projeto 5587, que se trata do marco regulatório dos taxistas. Eu gostaria de solicitar a vossa excelência, com a compreensão de vossa excelência, são milhares de taxistas que estão aqui em Brasília, para nós podermos dar o carinho e o respeito que eles merecem. Muito obrigado, presidente.